Passarinho O peço na mão é o cúmulo do absurdo, vou deixar aqui Hei, que som é esse? Hei Bom galera, antes de mais nada, o torcedor tem que entender Não só o torcedor do Palmeiras, como o torcedor de qualquer outro clube Além de torcedor, você é consumidor, você é consumidor de um produto Ontem Palmeiras e Atlético Goianiense jogaram mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2017 E inúmeros, ou melhor, milhares palmeirenses aí não tiveram acesso ao estádio Pelo simples fato da diretoria do Atlético Goianiense vender mais ingressos do que o estádio pode comportar É como se a diretoria do Palmeiras resolvesse vender 55 mil ingressos Sendo que o Allianz Parque pode comportar aí cerca de 45 mil pessoas Devido ali à norma dos bombeiros Então ontem mais de duas mil pessoas, ou de mil a duas mil pessoas Não tiveram acesso ao estádio com o ingresso na mão O pior disso tudo é ainda ver torcedor do Atlético Goianiense Comemorando esse feito nas redes sociais oficial do clube Merecem o clube que tem e merecem também o país onde moram esses torcedores Porque comemorar que torcedores do Palmeiras receberam gás de pimenta com ingresso na mão É o cúmulo do absurdo Vou deixar aqui... Vou deixar aqui algumas imagens pra vocês e se liga aí Uma vergonha aqui, o estádio do Atlético, as torcidas do Palmeiras Que já fomos recebidos aqui com gás de pimenta ali na grade Uma vergonha isso aqui Uma vergonha, gente Venderam mais ingresso do que cabia Agora ninguém entra mais Vergonha, vergonha Aí, todo mundo com ingresso Todo mundo com ingresso E não entra Não entra nessa torre Ninguém entra, uma falta de respeito Todo mundo aqui com ingresso Estamos aqui na entrada Com o ingresso na mão Vergonha, nós não conseguimos entrar Olha o tanto de gente fora com o ingresso na mão E ninguém consegue entrar E falando sobre o Atlético Goianiense em si Merece estar aí onde está Na última colocação do Campeonato Brasileiro Não só pelo futebol, mas pela administração E quer ser chamado de Dragão Dragão está muito mais pra Largatixa E espero que essa Largatixa passe mais um ano na Série B Que é o seu lugar Dragão... Dragão não, cara Vocês aí estão muito mais pra uma pequena Largatixa Beleza, galera? Espero que vocês procurem aí O direito de vocês E que essa ação civil pública Que alguns torcedores comentaram no Instagram Ela possa ir adiante Porque você é consumidor Beleza? Lugar de Largatixa é na Série B E... E...